E ae mooo! Checa... Checa, cadê a máscara? Cadê a máscara? Cadê a máscara que você tá sem máscara? Esqueci a máscara. Você parece burro? E ae família, bom dia aí, ó. Hoje nós vamos guinchar um carro. É o meu, carro bom rapaz. Carro ruim velho, escorte! Que escorte o quê? Ó, se eu casar com a sua filha você não vem me dar escarro aí não. Eu vou te dar uma porrada. Tá de brincadeira, é? Tá de medo pra vagabundo, piranda... É o que que ele pensa de mim, família. É o que que ele pensa de mim. É o que que ele pensa de mim. Você é o quê? Vagabundo, piranda? Não, não é vagabundo, piranda não. Tá de brincadeira, ó. Você sai preguiçoso, Guilherme. Nove horas da manhã, nove horas da manhã. Esse cara, pensei que ele ia falar. Não, hoje eu falo pra você que você vai poder casar com a Fabiola, não. Você me dá um carro novo, você casa. Olha lá, carro... Ae família! Eu vou trabalhar muito no YouTube, eu vou comprar esse carro, já era. Mas vai deitar agora. Agora é mais caso. E lá está o Forpetinha, primeira vez sendo guinchado. Se ele errar esse carro aí, meter atrás do palho, aí ferrou. Metei rapaz, isso é coisa, bateu. Batei, metei. Não me fez da caramba. Vai meter nada aí não, né? Entrar na traseira do palho, aí ferrou. Esse banco aqui, velho, tá parecendo aqueles bancos de Uber, mano. O que que tem aqui atrás? Nada. Você que é magrela mesmo, o banco não pega. Você é doido? Você mexeu nesse banco aqui, velho. Fala do meu banco não, que o meu carro é bom. Então família, agora nós vai levar pra onde? Você vai levar pra onde? Vou levar o carro pro mecânico. Carro bom, zero. Então família, nós vai levar esse carro antigo aqui, época de... qual é o ano do carro? Esse é 85. Ah, eu? 1885, carro bom, mano. 1895. É a época da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Aí nós vai levar esse carro ali, nós já voltamos aí a gravar esse deilão aqui pra vocês. Diferenciado demais. Vocês nunca viu, mas nós estamos fazendo agora, mano. Essa relíquia aqui, né? Tem que fazer um dele. É relíquia, rapaz. Igual o dono, o dono também é relíquia, mano. Quem faz pra lá, rapaz? São jovens. É jovens, jovens pra caramba. É o cara jovem, rapaz, vai. O cara do muque, né? O cara fortão. Caraponte, ó. Musculoso. Musculoso, viu? E a camisa, família? A camisa que nunca troca. Vai pra lá. Só camiseta nunca é trocada, mano. Esse cara só tá com as mesmas camisetas. Gente, você abriu o guarda-roupa, é tipo cinco dessas, duas da amarela. Só tem essa camisa esse cara aí. Então daqui a pouco nós voltamos aí, hein, família? É nóis. Fala aí, nós já vem. Olha lá, ele tá dando sinal. Ele pensa que é Uber. Ele tá no ponto. Agora eu vou desamarrar e ele vai descer sozinho. Descida. Vai descer sozinho. Na traseira do carro. Olha esses caras, a gambiarra desses caras. É gambiarra, rapaz, que é motorista de caminhão, sabe o que faz. A hora de ajoelhar, hein? Aí você ajoelhou. Meu Deus. Você ajoelhou, tem que desamarrar, moz. Calma. Oxe. Tá, tá todo bravo. Calma aí, vai bater em milhão aí. E aí, pô Petitinho, qual é a sensação de ser guinchado num carro da época da Primeira Guerra Mundial? É. Parece um tanque de guerra por dentro. É, parece um tanque de guerra por dentro. Olha, ele parece uma zebra, velho. Esse carro aqui, família, esse carro aqui, quem conhece o canal aí do Douglas Improvisano, esse carro aqui fez história, hein? O carro que foi colado mil camisinhas. Você quer parar de filmar meu carro do bom? Toma. Não, vou gravar, mano. Agora vamos embora. Agora ele que vai descer ali, ó, no toque da... do tanque de guerra. Aí, ó, o carro tá amassado, olha lá. Martalhinho de ouro. Martalhinho de ouro. Martalhinho de ouro. Vai. Nem mexeu. Soldado. Esse carro aqui, velho, gosta do mecânico, mano. Tá parecendo a mulher, mano. Na hora que vai fazer cabelo, não vai não? Não parece a mãe da zoeira? O tanto que a mulher vai no cabeleireiro, esse carro vai no... Vai no mecânico. Vai no mecânico. Né não? Né não. Esse carro gosta de mecânico aí, mano. Não, esse aqui não. Não? Não, esse não. Não? Que é o Casião. O Casião? O Casião. O Casião. Vou trazer aqui na mecânica do meu amigo Ricardo aqui, ó. Ricardo aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. E aí, Ricardo, tudo bem? Beleza. Tamo junto. É o pior mecânico da área. Oxi. Aí você vai... Não, se eu fosse você, eu zoava o carro. Eu zoava esse carro, mas que já tá feio. Não, eu vou deixar ele tinindo. Tinindo aí, ó. Vai operar o milagre. Vai operar o milagre. Vai operar o milagre. Entra aí, Ricardo. É melhor você. Vai lá. Vai operar o milagre. Operar o milagre. Então, família, nós já entregou o carro lá. Aquela obra-prima de 1987. Aquele carro é relíquia. E... Tem uma pessoazinha aqui. Nós vai ali. Dá um passeio. Fala aí com a rapaziadinha, minha vida. E aí, rapaziada? É ali o piercing dela, o piercing dela. Ó, porque é chave, né? Ah, não vou falar nada. A rapaziada fala aí, entendeu? Mas o que você achou? Eu? Ó, eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Não é bem meu gosto, não, mano. Não é não? Não. Mas se você gostou... Mas eu coloquei pra mim, não é pra você? Não. Para de arrogância, mulher. Tô falando, ela é arrogante demais. Mas eu amo ela. Ela é... Ela é desse jeito, mas é meu amor, né? Então... Eu vou ter que aceitar se ela querer colocar a pierce no rosto inteiro, né? Aí não, né? O próximo ela vai pôr no nariz, assim, ó. Tipo... Aquele assim, ó. Parece uma vaca, parceira. Você tava tirando? Não. Vai aparecer o quê? Uma vaca. A vaca que tem esses bagulhos? É o boi que tem, mulher. É o boi? É. Então, família, nós vamos ali buscar uns ratos. É rato? É rato? É rato? É, o Hamster é um rato. É, o Hamster é um rato. Nós vamos buscar ali e vem com a gente. Ó. Isso aqui é raridade a mulher acordada. É raridade. Tá mó cedo, mano. Ó, meu Deus. Isso aqui é raridade, filho. Ela só acorda duas horas da tarde. Olha lá quando quer. E aí nós tá esperando só o pai da Zuleira calibrar ali o carro. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que vai deixar o outro carro ali, ó. Olha lá o propitinho aí na traje, ó. Então, você que tá aqui, já vai deixando aquele like maroto. Já se inscreve no canal. Se vocês gostam desse daily vlog, continua aí, hein. Vamos ali socorrer os caras. Olha lá os caras. Corre! O que que aconteceu? Vai morrer aí na rua, cabelo. O que que aconteceu? Furou o pneu. Sério? É, você é pesado demais. Carro na oficina. Olha aí, mano. Deixa o carro na oficina. Hein? Deixa o carro na oficina e o outro, cabelo. Hã? Que outro? Vai levar pra oficina também? A outra ficou lá do outro lado. E aí? Mulher descabelada. Bom dia. Bom dia, Pedrinho. Vai então. Bom dia, meu filho. Descabelada por quê? Eu tô trabalhando. Tá trabalhando, duvido. Se ele não faz nada, eu faço. Nós foi ali atrás de um rato e não achamos. Por quê? Na verdade, nós achamos. Mas um é gigante e outro é miudinho. E por que não trouxe esse tadinho? Eles também são animais também. É. Você quis dizer que eu sou animal, mulher? Não. Bichinhos. Lavando roupa. Essa mulher é trabalhadeira, hein? Tem que lavar pra fazer o quê? Pra não lavar quem vai lavar o quê? Fabrica não vai lavar, não é? A Fabiola tinha que lavar, né? Ela vai dormir. Não, bota o Kennedy pra lavar. É, meu. Aí, ó, família. Chegou da rua, lava a mão. Esqueci. Não. Vou lavar a mão. No tanque. No tanque o quê? Lavar a mão, né? No tanque. Olha, ó. Tá errado. Incorrecto. Então, família. Espero que vocês tenham gostado desse Daily Vlog. Vou finalizar aqui com a minha moranguinho do Nordeste. Aqui, né? Moranguinho do Nordeste? É. 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 Meu bombom. Meu bombom. Então, vou finalizar esse Daily Vlog. Espero que vocês tenham gostado. E vai vir mais aí, Daily Vlog aí no canal. Em nome do seu Jesus. Tem muitos projetos bons pra vocês. Então, já se inscreve. Deixa o like. Não esquece de ativar o sininho. E... Um beijo na boca. Oh, oh, oh. Beijo na boca, não, mano. Por que não? Pera. Beijo na boca é só mesmo, vai. Na bochecha. Vem aqui, vem aqui na bochecha. Na bochecha. Na bochecha. Vira aqui, ó. Na bochecha. Tchau. Tchau. Tchau.